Fuleiragem Ele dá duro, quarta-feira Daqui a pouco vai na linguiça Cadê a carne? Eita! Carninha, foca Vamos filmar lá Está pescando? Está parando água Aê, passo preto Canta mesmo, filho, vai Aê, passo preto Olha como canta Canta, passo preto Olha, você manda ele cantar, ele canta Canta, passo preto Canta Solta na natureza Cantando Cantando O bitelo Isso é bonito demais Canta, passo preto Canta, tá bonito Ó, quem falou que o monzão não ia andar, hein, Biro? Quem falou que o monzão não ia andar, hein? Tá pronto, Lanchovski? Tá pronto Já pôs outro Espero pra não queimar a panela da sua sogra, hein? Tchau, tchau 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 Obrigado.